Para encurtar distâncias, o telefone tem um papel fundamental e as operadoras de telefonia fixa vão ampliar os serviços e reforçar o atendimento nas áreas rurais. Na área rural de São Sebastião, cidade a 25 quilômetros de Brasília, a comunidade Café Sem Troco, com cerca de 12 mil habitantes, tem apenas dois telefones de uso público, que nem sempre funcionam. E como por aqui ninguém conta com telefone fixo em casa e o sinal de celular é fraco, quem precisa se comunicar por telefone fica na mão. A gente vai fazer uma ligação, não está funcionando os orelhão, né? Às vezes não pega, às vezes está fora de serviço. Não pode fechar o tempo para chover, porque acaba tudo. Sem sinal, não consegue falar com ninguém. Um dos dois telefones públicos que não funciona na comunidade rural fica em frente a esse comércio, que existe há pelo menos 50 anos à beira da BR-251, na saída para a Unaí, em Minas Gerais. Há uma década, o atual dono do restaurante tenta, sem sucesso, instalar pelo menos uma linha fixa no estabelecimento. A gente tem que fazer pedido de mercadoria, tem que ser tudo para celular, tudo é celular. Como é que fica a conta? Ah, fica caro. A conta no fim do mês é altíssima. A oferta de linhas fixas de telefones rurais e residenciais em comunidades rurais é uma obrigação das concessionárias do serviço de telefonia, determinada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para quem vive na área rural e quer se comunicar, também pode pedir a instalação de telefones públicos, os populares orelhões. A oferta de telefones na área rural faz parte do Plano Geral de Metas de Universalização da Anatel, que prevê para os domicílios do campo planos de serviço pré e pós-pagos, com tarifas estabelecidas pela agência. O prazo máximo para a instalação do acesso fixo é de 90 dias, a partir da solicitação do interessado. Sobre os telefones públicos, a meta é atender áreas rurais, de escolas públicas, postos de saúde, postos da Polícia Rodoviária Federal, entre outras áreas. A quantidade de orelhões vai depender do número de habitantes da região. Para informar como a população da área rural pode solicitar a instalação de linhas fixas, as operadoras de telefonia iniciaram nesta semana a campanha de TV e rádio sobre o atendimento da área rural. Querido, vamos ter uma menina. Orelhões devem ser solicitados pelas entidades habilitadas na Anatel.